Sejam bem-vindos ao canal Futebolácio, eu sou o Dieguinho, bom, a galera tá entrando no pós-jogo do Dieguinho, de Ponte Preta 3, Vasco da Gama 1, e cara, antes de falar do jogo aqui, o Vasco tá numa sorte desgraçada, assim, o pão tá caindo com a manteiga pra cima toda hora, é incrível, o Vasco vem empatando, perdendo, tropeçando pra caramba, toda hora os adversários têm a oportunidade de arrancar mais pontos, o Londrina ganhou no jogo do Cruzeiro, com 39, 49 minutos, toma dois gols ali, e perde a vitória que tava na mão, já ia encurtar a distância pro Vasco, pra três pontos, e podendo o Vasco já perder a colocação no G4, caso ele perdesse final de semana, e o Londrina ganhasse de novo, mas aí o Cruzeiro consegue uma virada, mirar a bolante ali, ajuda o Vasco, de novo, porque na rodada passada o Cruzeiro ganha da Tom Benci, ajuda o Vasco, então cara, tudo tá dando muito certo pro Vasco, a Tom Benci inclusive em casa tava perdendo do Vila Nova, o gol foi anulado, a hora que eu tô gravando aqui o jogo tá com, vou até precisar certinho pra vocês, o jogo nesse momento tá com 32 minutos da segunda etapa, então eu não sei como é que vai acabar o jogo aqui, mas o Bahia perdeu, e aí de ponto negativo é que o Cruzeiro, o Grêmio conseguiu mais uma vitória, e abriu mais gordura da gente, mas nesse momento não dá pra olhar pra cima não, o Vasco tem que olhar pra baixo, e a rodada foi positiva mesmo com a derrota do Vasco, incrível cara, a Série B tá falando assim, sai daqui desgraça, sai daqui, eu não te quero mais aqui não, teu time de Série A, vai embora, vai embora, e o Vasco, não, eu quero ficar, eu gostei, é cinco, tô na sexta vez jogando isso aqui já, tá da hora, porra, é brincadeira né cara, e falando do jogo, o primeiro tempo do Vasco até os, vai 30 minutos, foi horrível, 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 e o Vasco toma o gol, bem no comecinho do jogo, gol do Alisson com 7 minutos, e o Vasco hoje sofreu muito com a bola aérea, aquela coisa que a gente discutia que porra, o sistema defensivo do Vasco tava arrumado, o time tomou pouco gol, o jogo aéreo do Vasco é impecável, isso meio que começou a ruir cara, o Vasco hoje toma dois gols de bola parada, bolas alçadas a área, o Vasco já vem tomando gols assim nos últimos jogos, no próprio jogo do Sampaio teve gol de bola cruzada também, aquele lance que o Léo Matos deu uma moscada, e a Ana Thaís Matos na transmissão chamou atenção pra um ponto, analisando os gols sofridos pelo Vasco, a maioria dos gols do Vasco sai pelo lado direito, que é o lado ali do Léo Matos, ou o lado que jogava o Everton, enquanto o Gabriel Dias tava inteiro, até ter o problema da contusão, o sistema defensivo do Vasco ia muito bem, o Gabriel Dias era uma peça importante defensiva, ofensivamente ele agregava muito. E pra fechar o vídeo aqui eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos pra você, que tá inscrito aqui no canal Cortes Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, né, usando o link que tá aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana, ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20, se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200, e o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix pra todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco, então você vai participar do sorteio de um Pix de mil reais, e outro de 500 reais, então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que tá no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais, pra fazer sua aposta no nosso Vascão, demorou? Tamo junto de vascaíno, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí, espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!